Pois é, dando continuidade aqui à ocorrência Nós estamos aqui em frente à Reserva Ambiental Exploradoras do Brasil Onde foi feita a partilha do roubo E já encontramos parte das coisas que tinha no documento E já encontramos a carteira, cadê a carteira Andrade? A carteira da pessoa A lista aqui com o cordão da bolsa da moça Agora a carteira sem nenhum documento, sem nada dentro, vamos olhar Coloca uma nota de um dólar Nossa Senhora, cartão de banco E estamos continuando aqui para ver se a gente encontra o documento da vítima Que está preocupado mais com os documentos